Aqui pessoal, eu estou mostrando para vocês aí o seu Marcelino, não é seu Marcelino? É. Qual a idade do seu seu Marcelino? Eu sou de 95. 95. E a data de nascimento do seu, qual foi? 1928. Nasceu aqui mesmo na região? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Em janeiro, em janeiro. Ah, nasceu em janeiro, né? 1928 de janeiro. E a cidade? Nasceu em Freipaulo. Freipaulo. Sergipe. Deixa eu ir aqui, viu? Ô, amigão. Olha, esse é o nosso amigo vizinho aqui, gente boa. Um prazer, viu, irmão? Valeu, meu irmão. Outra hora vem aqui para a gente conversar mais. Valeu, valeu. Obrigado, viu, irmão? Valeu, meu irmão. Vamos voltar aqui a conversar com o seu Marcelino aqui. O seu Marcelino vive sozinho aqui, né, seu Marcelino? Sou o amigo aqui, né? Sou o meu amigo aqui. Entendi. Já trabalhou muito, né, seu Marcelino? Muito. Traventei muito. É. Já andei muito no mundo. Já, né? Agora, aqui já estou com... Quarenta anos que estou nesse barro aqui. Quarenta anos. Está aqui, né, seu Marcelino? Conhece muita gente aqui, né? Conhece. Ah. E qual era a profissão do senhor, seu Marcelino? Com o correio da boi. Mexer com gado. É. De gado, o senhor conhece tudo? É. Cavalo. Cinquenta e cinco anos trabalhando como vaqueiro. Vaqueiro, né? Sim. Ah, então o senhor foi vaqueiro, velho. Ah. Trabalhei muito aqui. Trabalhei em Minas. Trabalhei no sul. Cavunas, em Leos. Praia e tudo. Trabalhei. Na Bahia, né? Sim. Ah, rapaz. Então foi pra Leos também. Tapetiga. Aquele mundo tudo eu conheço. Ah, rapaz. E no tempo antigo, né? É. Que não era fácil, né, senhor? Não era fácil. É. Trabalhei na lagoa também. Em Alagoa, né? Também. Até lá o... A cidade... É. A cidade é muita, né, senhor? É. Perto de Maceió. Maceió. Batalha. Arapiraca. São Miguel. Viçosa. Marechal Deodoro. Viçosa. Viçosa. É, né? Pindoba. Pindoba. Que é Brangulo, você conhece? Conhece. Que é Brangulo. Palmeira dos Índios. Ah, é a terra da minha avó. Terra da avó do senhor. Como é o nome da avó do senhor? Ah, eu vou já muito, senhor. É? É. Senta aqui. É, foi a meio da família do... Dos Antero. Dos Antero, né? É. Aqui, ó. Meu amigo Carlinho. Carlinho, você vai ser o cinegrafista agora, vamos? Morrer, morrer. É. Tem amanhã? Então vamos lá. Começa a filmar aqui pra... Pra registrar a minha conversa com... Com o senhor. Pega aí. E vira pra cá. Tá me vendo aí? Tá agora. Vou aproveitar de tomar uma geladinha aqui. Conversar com o meu amigo aqui. Tá vendo bacana? Tá vendo o tempo aí? Em cima? Tá ok. Então, pessoal, aproveitar meu amigo Carlinho aí e aqui, ó, apresentar pra vocês o seu Marcelino, uma pessoa que eu tô conhecendo agora, mas pra um prazer enorme, entendeu? Uma pessoa relíquia aqui da região, entendeu? E vocês vão conversar um pouquinho comigo aqui. Você que tá assistindo esse vídeo aí, faça seus comentários, compartilha esse vídeo aí, que é um vídeo gostoso, um vídeo sincero, um vídeo verdadeiro. Né, Carlinho? Ok. Hein, senhor Marcelino? Hein, senhor Marcelino? Fé em Deus. Fé em Deus. E o senhor já é pai de quantos filhos, senhor Marcelino? Rapaz, eu nem sei, hein? Tem muito, mas tem filho. É, pai. Fé em Deus. O senhor não toma uma geladinha não, né? Pode beber não, né? Pode beber não, né? Deixou. Deixou, né? Sim. Tempo de começar e tempo de parar, né? É, eu tomei muito, senhor. Mas o pai dele aí, pai, eu bebi, nós beberam aí, assim, sapé, xampo, tudo bem. Com o João Carlos? É o João Carlos. É o Amigão Márcio, que eu tenho aqui, o filho é ele, o João Carlos. Conhece os irmãos dele, as irmãs? Conhece. Conhece, né? Então, o senhor conheceu aí esse pessoal que eu falei, o senhor Fernando? Conheci. O senhor Adolfo? Conheci. O senhor Toquinha? Conheci. O vovô Chuta? O vovô Chuta, conheceu? Conheci. Então, pessoal, esse nome dessas pessoas que eu tô falando, eu não tive, assim, o prazer de conhecer, né? Aqui. Mas tô conhecendo uma pessoa que... Conheci tudo. Grande amigo deles, né? É. Conheceu tudo aqui, entendeu? E pra você que tá assistindo esse vídeo, que é aqui da região, entendeu? Eu valorizo bastante as pessoas antigas da região. Pessoas de grande valor, entendeu? Que, assim... Fizeram a sua parte pra chegar onde chegou. Né, Carlinho? É verdade. Gente boa. Gente boa, né? É. E o forró aqui era bom? Ih, era bom demais. Quem é o bom sofoneiro aqui, senhor Bando? Ah, sofoneiro aqui... Quem era? Foneiro. Vinha de fora. Vinha de fora, né? Da região aqui, mas era mais pra fora, né? Era de Carira. É, era de Carira. É. É. É, por aqui era ele. É. Eu sou mais amigo. E na... Falei Paulo, eu já comi o nezinho. Sim. Era menino. Os mãos e as meninas, aí eu só falei. É bom. Agora, mas é pra falar do meu marco, é de Carira. É, né? Erival de Carira. É. Sim, Erival de Carira. Tocou muito aqui. Vai, Landinho. Tocou muito, hein? Aí, ó. Fica aqui perto do tio, aqui. Tá, de Abraão. Ele vô aqui. Beleza pura. Aqui é seu avô, viu? Dê bem seu avô. Tá com a filhinha, que eu fiz bem saúde, viu? Pra viver o meu tanto, viu? Diga bem, vô. É. É isso aí, senhor Marcelino. É. Eu quero dizer, o senhor falou uma coisa muito que tá, assim, certa na vida. Que... Eu vou fazer 55 anos agora, dia 30. E quero dizer a vocês que a viver e envelhecer não é pra todo mundo, viu, irmão? É verdade. E pra chegar na idade que o senhor chegou aqui, 95 anos... É poucos. Entendeu? Vocês aí, ó... E seis meses lá. E seis meses, né? Vocês aí, ó, que estão assistindo, entendeu? Façam de tudo pra sobreviver, pra viver, viu? Porque do jeito que vai as coisas, acaba não chegando nem 60, nem 70. É verdade, é. É, irmão? Não, eu tô dizendo... Se eu viver o tanto assim, como? Deixa... Se pede com Deus. Seja bom. Seja bom. É. Seja feliz. Eu já não tenho muito no mundo. Seja feliz. É. Seja feliz. Porque o coração da pessoa, né? Amigueiro. Olha, eu tô com 40, 50 anos que eu tô aqui. Não tô de medo. Já tem quanto tempo o vídeo aí, Fio? Veja aí em cima o valor do tempo. À direita. Tem seis minutos e 54. Seis? É. Ainda dá pra aguentar ainda. Né? Eu sou Marcelino. E eu, quando vim morar aqui, eu me senti muito feliz aqui. Entendeu? E eu nem sabia que existia o senhor aqui. Vim conhecer o senhor aquele dia que eu vim aqui na casa do rapaz, do Éder, ali. Eu passei dois anos fora. Quando o senhor... Quando eu vim aqui, o senhor apareceu aqui. Oi, rapaz. Uma pessoa aí que eu tenho que conversar. Rapaz, chegou. Chegou? Aí, é bom demais. Aí, é. É. Entendeu? Aí, é bom demais. E aí, Cunigalango. É, rapaz. Tô conversando aqui com o senhor Marcelino. Aí é nosso pai. É. Entendeu? Eu tô fazendo um vídeo aí pra eu estar no canal. E é? É. Não, 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 não. E aí? Segunda paz. Aí, seu Marcelino aí. É, aí, é. Entendeu? Nossa, Carino, vai aí. Tomando uma geladinha, vai? Vou, tem aí. Tem não, mas, Carinho, vai pra cá daqui a pouco. Vai lá. Né, Carinho? Deixa ele terminar esse vídeo aqui. Olha, pessoal. Olha aí pra você ver como é. Olha aí, aqui, ó. Carinho. Aqui, ó. Vou finalizar esse vídeo, porque o Carinho vai pegar mais cerveja. Quando ele voltar, vai fazer outro vídeo pra você aí, que tá assistindo. Entendeu? Porque a conversa vai ser bonita. É assim. É nóis, viu? Não tem pra ninguém. Tem não. Aí, só diga assim pra ele, seu Marcelino. Olha. Não tem pra ninguém, diga. Não tem pra ninguém. É. Só pra nóis. Diga assim, assim, senhor. Tem D. É. E nóis na frente. Eu vou dizer assim, ó. Larry, baby. Aí, o senhor diz Larry, aí o senhor diz baby. Baby. Aí. Morrei, morrei. Morrei, morrei. Tem a prova. Agora segura a peteca aí, beleza. Fechou? Não. Aí. Aí.